A gente vai acompanhar o comentário político de Ivonúvio Prachedes que fala aí da expectativa por uma lei municipal de apoio à inovação. Vamos conferir. Mossoró está prestes a ganhar a lei municipal de inovação, marco legal para estimular o setor de tecnologia no município. A proposta foi discutida na semana passada por uma comissão de professores da UFERSA UERN Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e a presidência da Câmara de Mossoró. A proposta tem apoio da Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e será enviada em breve pelo Executivo para análise da Câmara Municipal. Quando aprovada, a lei municipal de inovação vai incentivar a atração de recursos e vai fortalecer empresas, startups, vai estimular produtos e serviços no segmento, por exemplo, de aplicativo de transporte e delivery. O presidente da Câmara, o vereador Laurence Amorim, assegurou apoio ao projeto afirmando inclusive que Mossoró está atrasada nesse quesito quando comparado com cidades de porte semelhante, como Campina Grande, na Paraíba. Com a lei, o município vai fortalecer o setor de tecnologia e inovação, vai incentivar a captação de recursos e ampliar as oportunidades de emprego, foi o que avaliou o presidente da Câmara. Mossoró tem potencial para evoluir em vários setores da economia e na tecnologia já deveria há anos ter incentivos e investimentos. A classe política deve fazer isso mesmo, buscar, provocar, estimular meios de superação de uma crise de desemprego que tem prejudicado muito a cidade de Mossoró depois da saída ou desinvestimentos da Petrobras. É preciso que os governos acreditem na tecnologia como trampolim para o desenvolvimento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. geon tryinéharweiseimiento.